Um, dois, três, quatro Você ficou em mim, dentro de minha alma Feita a tempestade que nunca se acalma Amor que me pegou de um jeito inesperado Teu nome é um grito preso na garganta Te vendo acompanhada parecendo santa E eu querendo ser quem está do seu lado Será do jeito que você quiser assim será Mesmo que toda vida tenha que esperar Eu ficarei guardado nesse sentimento Vou te amar assim A felicidade é o meu castigo Será que pra tu amor pra mim é proibido Estou morrendo aos poucos por sonhar contigo Vou te amar assim Desejo a tua boca sem poder beijá-la Desejo a sua pele sem poder tocá-la E queimo de vontade a cada madrugada Por te amar assim Por te amar assim Você vai guiar quando eu pedir pra me fazer Mais um favor Mais um favor Desejo a sua pele sem poder beijá-la Comente que eu sou seu lindo Depois disso Depois disso, tanto faz Uma noite pra esquecer de uma vida Minha estela perdida Chega em casa já é de manhã Depois de uma noite de amor O pensamento não sai Se eu pudesse voltar atrás Pra sentir o teu calor Pra te abraçar Pra te abraçar Pra te beijar Pra saciar Essa louca paixão Te quero pra mim Viajar no seu prazer No seu mar azul Então assim não era ainda mais esse Pesão Eu nem quero dormir Eu te quero pra mim Chora, Fabrinho Aí, ó Tô mais solto